Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, nesses últimos anos um dos principais shows da WWE vem se tornando o NXT. O NXT que, pra quem não sabe, é comandado pelo grande superstar Triple H. E durante uma recente entrevista, Triple H contou uma curiosidade envolvendo o dono da WWE, Vince McMahon. O The Game afirmou que é provável que Vince nunca tenha assistido um episódio completo do NXT, já que ele está sempre ocupado. Apesar disso, Triple H afirmou que Vince assiste alguns trechos e dá dicas bastante úteis para que o show melhore. Como vocês sabem, nessa próxima semana teremos o episódio especial do SmackDown de número 1000. E como foi anunciado anteriormente, uma das presenças que estava sendo promovida era do Superstar Edge. Só que de repente, agora no site da WWE, todos os anúncios envolvendo o Edge nesse show foram removidos. E agora resta uma grande dúvida se Edge estará ou não participando desse show especial. Recentemente, vocês puderam assistir um combate de Daniel Bryan contra The Miz no Super Showdown. Onde o combate acabou durando apenas 2 minutos com a vitória de Daniel Bryan. Agora está sendo relatado que o motivo do combate ter sido bastante rápido é para que Daniel Bryan pudesse fazer provocações nessas semanas seguintes. Afirmando que The Miz é o homem dos 2 minutos. Como vocês puderam assistir no último episódio do Raw, tivemos o retorno do gerente geral oficial, Kurt Angle. E agora está sendo relatado que Kurt Angle deverá começar a aparecer no show do Raw regularmente na próxima semana. É esperado também que Kurt Angle comece a fazer uma sequência de combates até chegar na WrestleMania. Um dos principais superstars da WWE nesse ano vem sendo o campeão intercontinental Seth Rollins. E durante uma recente entrevista foi perguntado para Seth Rollins qual wrestler de fora da WWE ele gostaria de enfrentar. Então o arquiteto respondeu que fora da WWE quem ele gostaria de enfrentar é Kenny Omega. E na sequência ele justificou afirmando que esse combate provaria que ele, Seth Rollins, é o melhor wrestler do mundo. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!